Nossa, maravilha, que maravilhosa. Outro? Peça. Outro? Ah, bom, você deve ter uma tomografia cerebral, alguém deve ter uma tomografia do cérebro. Tomografia é legal para a gente estudar um aspecto da pineal, que é essa pinta branca aqui, são os cristais de apatita na pineal. Então, tem gente que tem muito desse cristal. Vamos ao próximo, por gentileza. Ali, ó. Próximo. Próximo. Cortei uma pineal no meio e pus no microscópio eletrônico. Aumenta lá as bilhares de vezes. E percebi o seguinte, olha que interessante, ela tem umas estruturas, parece um choquito. Ela tem um crocante. Não é? Está vendo esse crocante? Vamos ao próximo, por favor. Olha lá. São bolinhas. São bolinhas. Colocando na microanálise, são cristais. Cristais de apatita. Eu pensei assim, engraçado, né? Pessoal que soube dizer assim, não tem bola de cristal na cabeça? Tem. Tem bola de cristal na cabeça. Se você pensava, tem. Olha que belezinha. Esses são cristais da pineal. Todo mundo tem. Tem gente que tem mais. Isso dá uma característica diferente. Quem tem menos, tem mais desdobramento, saída fora do corpo. Quem tem mais cristal, puxa mais para si. Aquele que recebe o espírito. Entendeu? Aquele que tem menos, tem uma tendência mais dominante de sair fora do corpo, fazer mais viagem astral. Vamos para o próximo, por gentileza? Olha lá. Descascando o cristal, ele tem a forma, na verdade, ele tem a forma de amoras, ou das circunvoluções cerebrais. Próximo, por gentileza. Então, antigamente, se pensava que a pineal, na puberdade, ela se falsificava e perdia a função. Mas, as micrografias mostram que, na verdade, não ocorre um calcinático da glândula com perda de função, como se fosse uma pedra de rim. Mas, a construção de estruturas, de forma organizada, inclusive em alvéolos, semelhante aos dentes, que também tem apatita. O esmalte dentário também é apatita. E também forma alvéolos, como nos dentes. Você não vai dizer que a boca da pessoa calcifica. Que bela criança, formando os dentinhos, a boca já está calcificando. Você não fala assim, porque, na verdade, é uma calcificação funcional. Talvez o melhor nome fosse biomineralização. Não é? Biomineralização. Talvez o melhor nome fosse esse. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí. Se você fratura um cristal, você vê que ele é formado por lamelas concêntricas. Ó. Fraturando aqui a tampinha. Caiu um pedacinho aqui. Né? Que é o complemento. Então, Esse cristal é formado por lamelas. Vamos ao próximo. Fazendo um raio-x. Lamelas concêntricas. Não parece um tronco de árvore? Não parece. Toda estrutura da natureza que recebe o comando rítmico do Sol tem essa forma. Como é que uma árvore se envolve? Não é através da fotossíntese que vem pelo Sol? Então, é a mesma coisa. A pineal não capta a luz do Sol, através da retina. E essas estruturas vão formar igual a madeira. Formar. Então, a idade da árvore, você não sabe, por essas circunvoluções. A idade da pessoa também. Então, essa aqui é uma pessoa jovem. Vamos ao próximo. Essa é uma pessoa de mais de 80 anos. Tem muitas lamelas e finas. E elas se acabalam. Então, acontece semelhante a uma árvore. Porque, do mesmo jeito que a árvore capta o Sol pela fotossíntese, nós captamos o Sol pelas vias anatômicas, neuroanatômicas, para regular também o nosso corpo. Só que a gente não faz exatamente a fotossíntese. Embora, muitas vezes, há pessoas que ainda vegetam. Olha, eu vou dizer vegetar. Quando eu digo vegetar, é a pessoa que tem muito a realizar e não faz. Não estou falando de certas metáforas negativas. Quando se fala, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiências extremas, não é? Porque a pessoa portadora de deficiências extremas é um espírito lutando com o organismo, com expressões de percepção que nós desconhecemos. Então, aquela pessoa que ela está ali, com aquela tetraplegia, tetraparisia, cego, surdo, deitado, aquele chamado PC, paralisia cerebral, com deficiência mental, tudo aquilo ali. Um dia a humanidade vai conhecer o que ele está percebendo, o que ele está pensando. Com que luneta ele está vendo o universo que nós não estamos vendo. Então, aquelas pessoas estão trabalhando com recursos que nós desconhecemos. Então, é diferente. Estou fazendo alusão ao jurista que disse que os anencefalos, eles vegetam. Vegetam. A nossa ignorância não chegou ao ponto de saber que tipo de realização, de percepção, com que luneta esses nossos irmãos, seres humanos, com direito à vida, enxergam o mundo. É isso que estou dizendo, não é? Eu falei, o vegetal é, às vezes, a pessoa inoperante, inoperante, diante da missão que tem a realizar. Vamos ao próximo slide, por gentileza. Ah, isso aqui é interessante. Olha, esses cristais, eles têm circulação sanguínea. Então, aqui são vasos sanguíneos. Então, são estruturas vivas. Vivas. Por que eu fiz questão de fotografar essas estruturas? Para mostrar que esses cristais são ativos. Não são um calcinato, como uma pedra de vesícula, ou uma pedra de rim. Eles estão com uma função, eles têm circulação. Então, existe troca metabólica, interatividade. Então, quando há todo aquele jogo magnético, isso daí reflui para a circulação. E a circulação chega em tudo quanto é parte do corpo.